Agora, Elmo tem uma pergunta pra vocês! Quantos ratinhos-pascotes vão passear nessa montanha-russa? Vamos contar pra ver? Ah, que coisa legal, né? Lá vem eles. Dá... Dois... Três... Quatro... Está engraçado. Cinco! Cinco ratos-mascotes. E também uma girafa. Elmo nunca ouviu falar numa girafa-mascote. Uma girafa nem cabe numa caixa. Como pode ser uma mascote? E agora vamos ver o que nossos mascotes têm a dizer. Podemos começar com você, gatinho. O gatinho disse oi. E eu vou dizer oi pra ele. O que foi, amigo? Uh, uh! Ah, sim! Ele disse eu quero sair em Cachorreis. Au, 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 au!